Música Mas vamos começar então galera, essa aqui vai ser a primeira partida que a gente vai ver Uma partida que estava ali no nosso vídeo de sugestão né, quem assistiu lá o vídeo de pontos de coincidência Viu essa partida do Hatch e TataCower, é uma partida bem interessante E eu acho muito legal você conhecer essa partida para a gente começar a nossa aula E começar a entender um pouco do que eu quero trazer para vocês Essa aqui é uma partida bem antiga dos dois né, dois jogadores, são jogadores clássicos Aí no início de 1900, por aí que eles jogavam E o Hatch aqui jogando de brancas jogou um E4, D6, D4 e aqui já veio um D5 Então temos aqui uma posição de Karokan E a galera que está acompanhando nossa aula, não esquece de deixar o like né Estamos com uns 27 pessoas aí no comecinho da live né, estamos com 12 likes Aí está faltando o pessoal dar um clique no botãozinho do like e dar aquela força para a gente né E se você não é inscrito no canal, se inscreve né, chegamos a 2500 essa semana hein Valeu galera pela força hein Estamos aí com um rating de GM no Youtube né, 2500 E aqui agora veio cavalo C3 D por E4 e cavalo por E4 E nesse tipo de posição aqui, típico de uma Karokan Geralmente é jogado o lance aqui, bispo F5 Então o lance geralmente acontece nas posições Aí vem cavalo G3, bispo G6 e começa aqui lances por exemplo como H4, H5 ou cavalo F3 Então são lances típicos aí de quando se enfrenta uma Karokan Mas jogou cavalo F6, uma linha um pouco diferente E naquela época a teoria em desenvolvimento ainda Dama D3 né, um lance que não é tão habitual assim Nesse tipo de posição O Tatakor jogou E5 Veio D por E5 E Dama 5 Então essa aí é a primeira posição aqui Quem acompanhou no vídeo viu essa partida Vou passar um pouquinho mais breve só para você ter uma introdução do tema de hoje E aqui é um momento bem interessante Para quem assistiu já vai matar bem rápido aí a posição Mas o que acontece aqui? Você está montando aí uma posição, você precisa escolher com qual peça você vai defender o cheque né Você pode defender de bispo, pode defender de dama, pode defender de cavalo, pode avançar um peão E várias opções Mas se você for pensar nos pontos de coincidência O que é um ponto de coincidência? É você colocar várias peças apontando para uma determinada casa E quando você tem isso, você consegue criar temas táticos nessa casa E aqui nós temos uma posição típica de um ponto de coincidência em D8 Por quê? Sua dama ataca D8 Sua torre pode vir a atacar D8 E consequentemente o seu bispo pode vir a atacar D8 Ou por aqui Ou por aqui O que aconteceria muitas vezes é uma peça chegando lá Faz sentido E por isso aqui o lance foi bispo D2 E deu por assim E agora que é o momento criativo aí da posição A posição ainda não está definida né O catacor acabou errando aí nessa partida Mas aqui O sonho das brancas É fazer o lance de torre D1 E vai ter aquelas ameaças muito fortes no ponto D8 Mas se eu fizer a torre D1 Vai acontecer de dama por cavalo Dama por cavalo E cavalo captura Então a gente acaba perdendo esse cavalo E por isso Um lance muito mais muito criativo aqui Por parte do Hatch E jogou aqui O rock long E o tatacor foi um pouquinho Podemos dizer Materialista aí na posição Que não poderia ser E jogou aqui o lance Cavalo E4 Cavalo captura E4 E agora temos uma posição aí Que jogam as brancas E ganham Vamos colocar aqui um minutinho Para a galera pensar nesse lance É bem tranquilo Quem já conhece Vai arrematar muito rápido E vamos ver o que vocês Acham dessa posição aí A ideia é que esse tipo de posição Galera É uma posição que você consiga resolver ela Em menos de 15 segundos 20 segundos Por quê? Porque é algo que Já vai ficar muito batido É algo que você Só de você ver Uma dama Um bici Uma torre na mesma coluna E os três apontando Para a mesma casa O tema vem muito rápido Eu quero que você mande A resposta para mim Contando aí Uns 10 segundos 15 segundos Você pode mandar no chat Até o tempo do delay Encerrar E eu conseguir Já não ficar com a live parada Esperando respostas Então Quem quiser mandar a resposta Já pode enviar agora 15 segundinhos Vamos ver o que vocês Encontraram aí A solução Bom dia Torquatro Seja bem-vindo Eu sei que para alguns Aparece Nossa André Mais um minuto aí Você está exagerando Letícia Esse lance é bom Mas se você inverter A ordem dos lances Que você está pensando Você vai chegar na resposta Isso é uma dica importante Se você pensar De uma forma Um pouquinho diferente Por exemplo Eu quero fazer Bispo A5 E Dama D8 E se eu inverter Os lances Se eu trocar A ordem dos lances Será que não dá certo? Isso é uma dica Muito boa No xadrez Quando você tem Uma dificuldade Em uma posição Você pode tentar Inverter a ordem E quando você Inverte a ordem O lance Fica muito mais fácil Bispo G5 Também é interessante Mas Você tem que inverter A ordem dos lances Exatamente aí O velho barreiro Que caiu na live De paraquedas Mas que bom Caiu na live Dama D8 Aqui na posição E Por que Dama D8? Porque depois Que recaptura Nós temos aqui Um ataque descoberto Quer dizer Um cheque duplo Na realidade Só ataque descoberto Eu tenho que escolher O bispo Entre bispo G5 E bispo A5 E quando tem Essas duas opções No tabuleiro Eu tenho que ver Qual delas Eu vou escolher Então você tem que escolher Uma das duas E ver qual delas Que vai dar mais certo Nessa posição Se eu jogar Com o bispo A5 O rei vai poder Fugir por E7 E consequentemente Quando ele chega em E7 Ele pode fugir Aqui por E6 Ou por F6 Agora Se eu vou com o bispo Em A5 Quer dizer Em G5 Desculpa O rei vai poder Fugir por C7 E depois Vai ter só A casa de B6 A gente vê que Está um pouquinho Mais restrito Aqui em C7 Então Nós temos que pensar Na ideia De você Aproveitar isso aí Então Aqui temos o lance Bispo G5 E jogar o rei Para E8 Então Rafael Não joga bispo F4 Porque Nós temos Um mate Aqui na posição E se jogar o rei Em C7 Nós temos um mate Também aqui na posição Então galera Essa aqui é uma partida Para a gente Viu que a gente vai Trabalhar um pouco hoje Ficou um pouco difícil Percebi que ficou um pouquinho Então o que a gente vai fazer Eu vou pegar Outras posições Do mesmo tema E você vai perceber Que Isso vai ser O que a gente vai trabalhar hoje Certo? Opa Fernando Bom dia Eu já vou anunciar o tema Já Mas a gente vai começar Aqui com uma introdução No ponto de coincidência E depois A gente vai começar O nosso tema de hoje Para valer Então galera Isso aqui Ficou um pouquinho difícil De visualizar Então o que acontece Você tem que pegar Esse tipo de posição E imaginar Uma imagem Do seu mate E é isso Que a gente vai fazer Hoje Várias vezes Na nossa posição Então para começar Essa aqui é a imagem Do mate Que a gente acabou De aplicar agora Nessa partida do hatch Então O que acontece Por que eu vou ganhar Uma dama Se eu posso dar mate É bem mais tranquilo Então a gente vai começar Com essa tipo de imagem E esse vai ser Os primeiros exercícios Que a gente vai fazer hoje Então eu vou abrir Aqui para vocês Uma próxima posição Bem semelhante A outra Que a gente estava visualizando E aqui Você vai olhar Para a posição E vai visualizar O que? Essa torre Chegando Em D8 Então se você visualizar A torre chegando Em D8 Você já começa A entender A posição Por que o primeiro Foi tão difícil E esse aqui vai ser Bem mais fácil Eu não tenho dúvida Porque agora Você já sabe A resposta final E é desse jeito Que eu gosto De trabalhar Com meus alunos Você tem que Visualizar as imagens Da posição final E se você não Visualizar a imagem final Você vai ter muita Dificuldade de chegar Na resposta Então por exemplo Nessa posição aqui Você já sabe Que a resposta É a torre D8 Que a resposta O que é o primeiro Você já sabe Que a resposta É a torre D8 Então é a torre D8 Legenda por Sônia Ruberti